Fala, galera da internet! Neste vídeo nós vamos resolver a questão 8 que caiu no segundo ENC de 2019, item B. Gostaria também de ressaltar que lá no curso a gente criou uma playlist sobre o que poderá cair no próximo ENC. E aí uma questão foi muito parecida com essa daqui. Vou até mostrar para vocês. Olha só a questão que eu coloquei lá no curso. Determine todos os números primos P naturais, obviamente, tais que o P divide 3 elevado a P mais 7. Eu falei, pode cair o pequeno teorema de Fermat. E olha só a questão que caiu. Determine os números primos tais que o P divide 3 elevado a P mais 382. Então, acho que quem fez o curso lá tem que ter acertado essa. Então, por favor, se você fez o curso, coloque aí nos comentários que você acertou. Vamos, então, resolver. A gente vai utilizar o pequeno teorema de Fermat. Aqui a gente tem um número inteiro e aqui também um número inteiro e primo. Então, eu vou utilizar isso daqui, que o A, que é inteiro elevado a 1 primo, é congruente ao próprio A módulo P. Neste caso, a gente tem quem como A? O 3. E o P, a gente não sabe quem é. Então, eu vou escrever assim. O 3 elevado a P é congruente a 3 módulo P. E isso é equivalente a 3 elevado a P. Vou somar 382 em ambos os membros. Então, aqui 3 mais 382. Que eu vou fazer logo a soma e já vou escrever 385. Módulo P. A gente tem, então, que se eu pegar esse cara e dividir por P, dá o mesmo resto que se eu pegar esse cara e dividir por P. Ué, se eu quero que o P divida isso daqui, então o resto tem que ser zero. Então, a gente tem que o P divide o 3 elevado a P mais 382. Sei somente se o P divide o 385. Para o P dividir o 385, percebam que o P pode ser 5, porque termina aqui em 5, né? Então, é divisível por 5 e 5 é primo. Então, P pode ser 5. P também pode ser o quê? Aí você pega o 385 e divide por 5. Então, 5 vezes 7 vai dar 35 para 383. Desce o 5. 5 vezes 7, 35 para 35, nada. Então, olha só, o 77 divide o 385. O 385 nada mais é do que o 5 vezes o 77. E eu vou escrever assim, 5 vezes 11, vezes 7. Pronto. Então, a gente já sabe quem divide o 385 e a primo. Então, P é 5. P pode ser também o 7. E P pode ser também o 11. Então, a gente tem aí os primos P que dividem o 3 elevado a P mais 382. E aí, se você quiser conferir, você pega o 3 elevado a 5 mais 382. Vou fazer isso aqui, obviamente, na calculadora só para conferir. Então, 3 elevado a 5 é igual a 243 mais 382. Então, se eu peguei o 5, eu verifico se esse cara é divisível por 5, mas é trivial. Podemos pegar agora o 3 elevado a 7 mais 382. Vamos verificar, então, se o 7 divide isso. 3 elevado a 7 é igual a 2.187 mais o 382. Vai dar isso daí. E isso é divisível por 7? Tem que ser. É, deu 367. Agora, a gente vai pegar o 11. Então, façamos aí 3 elevado a 11 igual a mais 382. Agora, vamos ver se realmente dá para dividir por 11. Dá sim. Então, tudo bem. É sim, né? Só por desencargo de consciência. A gente tem que o 5 divide isso daqui, é primo. A gente tem que o 7 divide isso daqui, o 7 é primo. E o 11 também divide isso daqui. Então, estou surpreso aí comigo mesmo de ter praticamente quase acertado uma questão que caiu no ENC. Então, espero aí que a galera tenha acertado também. Um abraço a todos e até a próxima. Os cursos do ENC estão lá em brunogless.xyz ou brunogless.courseify.me